Agora, então, vamos começar de novo. Nós vamos iniciar a nossa aula de ciências, a nossa apostila, página 160. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? O capítulo é a respeito de plantas. Tudo que tem cor, bonito na natureza, falando dos animais, nós temos alguns animais coloridos, né? Mas o que dá mais cor ao meio ambiente são as plantas, né? Nós temos plantas de tudo quanto é cor que a gente consegue identificar, principalmente aquelas plantas que dão flores, né? E aí tá escrito desta forma, ó, plantas no alto dos prédios em suas paredes. Muito legal, sim, isso é possível. E são conhecidos como os telhados ecológicos. Em grandes centros, igual o nosso, aqui a gente tem uma cidade muito arborizada, cheia de ar, onde a quantidade de plantas é muito pequena. E pra aumentar essa quantidade de plantas, eles começaram a ter prédios. Isso é muito comum no Japão. Isso faz com que a gente tenha uma qualidade do ar melhor, né? Olha lá, sim, algumas cidades incentivam a criação de áreas com plantas, inclusive nas construções. Geralmente, são nas construções no telhado de prédios, como eu estava falando. Olha lá, as plantas não apenas deixam o ambiente mais bonito, igual o que começou a falar ali, né? Mas também, né, como também são essenciais para a manutenção da vida na terra. Porque é através das plantas que nós tiramos uma boa parte dos nossos alimentos, como frutas, verduras e legumes, por exemplo. Além disso, nós também temos plantas que fornecem outros tipos de alimento, né? Tem alguns tipos de plantas que fornecem alimentos apenas para os animais, né? Selvagens e domésticos, por exemplo, que o homem não pode comer. Olha lá, ali a gente tem a imagem de um edifício que fica no Japão. Olha lá, de onde eu falei pra vocês? Olha do outro lado ali, olha como que é. Olha como que é o telhado naquela imagem menorzinha. É todo o telhado do prédio, ele é ocupado por algum tipo de vegetação, por algum tipo de planta. Isso também, quando a gente tem planta no telhado das construções, o ambiente interno fica menos quente, porque as plantas vão estar absorvendo toda a luz solar ali para sua manutenção, diminuindo a temperatura interna dos edifícios, das casas. A gente não vê só telhados ecológicos em prédios, tá bom? Nós conseguimos ver esses telhados ecológicos também em algumas casas, né? E isso aqui no Brasil está começando a ter mais gente usando esse tipo de telhado, porque é um benefício para as pessoas, para os moradores. Tem alguns edifícios, por exemplo, em Nova Iorque, que a gente tem gente com áudio aberto, Maria Laura. Maria Laura. Tem alguns edifícios em Nova Iorque, que no telhado dos prédios é feita uma horta comunitária, que é muito legal, que aí o que que faz? Os moradores daquele prédio, eles podem estar consumindo tudo que está sendo plantado ali. Então, os próprios moradores cuidam, né? Eles vão lá, eles plantam, cuidam e depois eles consomem aquilo que eles estão produzindo. É um tipo de telhado ecológico também. E ocupa uma área muito pequena, que são as hortas, né? Em lugares assim, que fazem com que as pessoas também não tenham aquela disponibilidade de um produto muito próximo da sua casa, por exemplo, possa vir a consumir. E isso é muito importante, porque a gente mantém uma alimentação mais saudável. E essa imagem é muito linda. Quando a prof foi visitar Curitiba, conhecer Curitiba, ali em Curitiba tinha alguns prédios com telhado ecológico. É muito legal ver isso. Em foto é legal, imagina ver ao vivo, né? Aqui a gente vai falar da diversidade de plantas. O que é diversidade? Diversidade quer dizer variedade. Aqui no nosso país, nós temos uma grande variedade de plantas. E nós somos privilegiados com isso, porque tem muita gente de várias partes do mundo que vem aqui no Brasil para conhecer a nossa diversidade de plantas. E aí eu vou estender um pouquinho o nosso conteúdo. A gente não tem só uma variedade de plantas, a gente tem uma variedade de animais também. Só que é mais rica a nossa flora do que a nossa fauna. Flora está relacionada a plantas e fauna está relacionada a animais. Então a nossa flora é bem diversificada. Quer dizer que tem uma variedade de plantas, de espécies muito grande. Nós vamos conhecer algumas delas aí na apostila. Eu vou dar aí a introdução do conteúdo e depois vocês que vão ler o restante, tá bom? Eu vou chamando para poder fazer a abertura do áudio. Só um minutinho. As plantas podem ser encontradas na água, no solo ou sobre outras plantas. E apresentam as mais variadas formas, cores e tamanhos. Isso é verdade. Sabia que é aquelas... Parece um lodinho que fica sobre as pedras, perto de rios. Aquilo ali é considerado um tipo de vegetação e ele chama musgo. É como se fosse uma árvore em miniatura. Se a gente pegar uma lupa ou levar ele no microscópio, a gente vai ver que ele tem o formato de árvore bem pequenininho. É muito bonitinho. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essas minúsculas árvores, que estão ali nos substratos rochosos, que são as rochas, a gente encontra aqui no Brasil, nas nossas florestas, umas imensas árvores que a gente não consegue nem abraçar com a mão fechada, fechando o braço assim, a gente não consegue. De tão grosso que é o caule dela. E por ela ser um caule tão grosso, ela tem muitas vezes uma altura enorme. Passando de três, quatro metros de altura. É muito grande. Olha lá. Nos jardins botânicos, podemos encontrar diversos tipos de plantas. Vamos fazer um passeio por um desses jardins e conhecer alguns desses seres vivos. A gente vai conhecer aqui algumas espécies de planta. Quem vai fazer a primeira leitura para mim vai ser a Maria Laura. Maria Laura, você vai ler para o próprio Cajá Mirim. Tá. Pode ler. É Cajá. Qual é mesmo? O Cajá Mirim. Primeiro. Ah, achei. O Cajá Mirim é uma planta terrestre que atinge até 25 metros de altura e pode ser encontrado da região norte do país até o estado do Rio de Janeiro. na região sudeste, seu... Calma, Maria. Calma, Maria. Calma, Maria. Sudeste, ponto. Respirou. Agora continua. Seu caule é reto e pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos como barcos. Seus frutos de cor amarela são utilizados para preparar sucos e sorvetes. Muito bem, Maria. Então, nós temos aí o Cajá Mirim. Pode bloquear o seu áudio, meu amorzinho. Obrigada pela leitura. Tá melhorando. Já senti a diferença na sua leitura de segunda para hoje. Todo dia tem que praticar um pouquinho para você estar melhorando cada dia mais, viu? Parabéns. Então, nós temos aí o Cajá Mirim, que a gente encontra ele desde a região norte, que é lá em cima na Amazônia, até o estado do Rio de Janeiro, que fica ali na região sudeste. É bastante território que ele pode ser encontrado. Ele é marvo gigante, porque ele pode atingir até 25 metros, que corresponde aí a um prédio bem alto aqui em Campo Grande, tá? Mais ou menos aí, vamos dizer, acho que mais de seis andares deve ter um prédio de 25 metros. Eu acho, tenho certeza, tá, meus amores? Davi, teu áudio está aberto. Eu vi que ela levantou a mão. Já vou perguntar para ela, deixa eu só terminar de explicar aqui. Então, aí eu tenho o quê? Ele é usado na fabricação de alguns objetos, como exemplo de barcos, tá? E ele, os seus frutos, eu já vi aqui em Campo Grande, o sorvete de Cajá Mirim. Não tive a oportunidade de experimentar, mas tem uma sorveteria aqui que ela serve esse tipo de sorvete. Eu não sei se é gostoso ou não. Tá bom, Amanda, tranquilo. Quem vai ler para mim a Dioneia? Vai ser a Sofia. Sofia, abre o seu áudio aí. Oi! Você vai ler a segunda imagem dessa plantinha aí. Você vai ler a respeito da Dioneia, ou Dioneia. Pode começar a leitura. A Dioneia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura. Pode continuar. Geralmente, é encontrada em solos pobres, em nutrientes. Por isso, os próprios alimentos, elas complementam sua nutrição ingerindo pequenos animais. Como insetos, quando esses animais pousam em suas folhas, elas se fecham ao redor deles. Muito bem, Sofia. Gostei da leitura. Tá melhorando. Praticando. Parabéns. Obrigada pela sua participação. Pode fechar o seu áudio. Olha que plantinha interessante, né? Ela tem no máximo 15 centímetros de altura. É considerada uma planta carnívora. Quando a gente fala de planta carnívora, a gente tem medo das plantas carnívoras, né? Mas só que as plantas carnívoras não comem humanos. Oi, França. Oi? As plantas carnívoras, elas comem mosquitos? É, pequenos animais que elas vão comer. Besouros, mosquitos, são pequenos. É que eu já vi um. Eu já vi. A minha mãe, um dia eu estava lá com a minha mãe assistindo, eu estava lá com a minha mãe assistindo, daí passou um negócio lá das plantas carnívoras, elas estavam comendo coisas pequenas. É, elas só comem coisas pequenas, animais pequenos. É considerada carnívora porque ela come animais. Só que ela só come animais... É inseto. É, isso mesmo. Pequenos, são os insetos pequenos. Então, grilos, gapanhotos, moscas, mosquitos, pequenos besouros. Lagartos, cargatos, cargatos. Aquelas lagartichinhas, os pequenos lagartos, mas tem que ser bem filhotinho para ela conseguir comer, senão ela não consegue. Dependendo do tamanho da planta, ela não consegue nem fechar para ela poder fazer a digestão dela. Pode fechar o seu áudio, Maria. Então, assim, quando a gente fala de planta carnívora, a gente imagina aqueles desenhos, aqueles filmes, as plantas engolindo os seres humanos, né? Mas isso não acontece. Igual a Maria observou ali, ela fez uma observação bem certinha. As plantas carnívoras, elas vão fazer a ingestão do quê? Vão comer. Só os pequenos insetos, os pequenos animais, igual a Procicito alguns, besouros, baratas, né? Grilos, gapanhotos, pequenas lagartichas. Então, só os pequenos. Elas não vão conseguir, por exemplo, comer um cachorro que estiver passando perto, ou um sapo. Pode comer uma rã, uma perereca pequenininha, mas ela não consegue comer nada além do que ela consegue fechar, ok? Muito interessante as plantas carnívoras. Vamos! Não! Oi! Eu vou no banheiro. Ok, o Procicito deu um problema não compartilhar a tela dela aqui, vou tentar novamente, só um momentinho. Aqui, apareceu. Agora nós vamos ver outras duas espécies de plantas. Quem vai fazer a leitura para mim é a Amanda Victoria. Vai fazer a leitura da Vitória Regi. Pode abrir o seu áudio, Amanda Victoria. Vitória Regi. A Vitória Regi é uma planta aquática com folhas circulares, que podem acessar a televisão de diâmetro. 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 Então, aí, duas aí, você fixa o mundo. Fixam. O quê? Fixam. Então, eles fixam. Fixam. Fala de novo. Fixam. Isso. Agora sim. Então, eles fixam. Fala de novo. Pode continuar. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. Os caos se combate pela água e as flores flutuam mesmo. Isso. Um líquido de cor preta da raízes. Fala de novo. Utilizando o... Como tinta para pintar... Util... O... Você terminou, minha bolinha? Não, acho que eu errei. Eu errei. Vou falar de novo. Tá, pode falar de novo. Vitória Regi. Vitória Regi é uma planta quátrica. com folhas circulares, que podem atingir até dois metros de âmbito. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. O sal e o sal e as flores flutuam. Algum... 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 Embaixo das folhas da Vitória Regi, a gente encontra alguns espinhos. Espinhos também são considerados folhas que não se desenvolveram de forma correta. Então, eles transformam-se em espinhos. Essa Vitória Regi, dependendo do tamanho dela, que ela já está bem desenvolvida, ela consegue aguentar o peso de uma criança de até três anos. Olha que interessante, né? E a cultura indígena faz uso dela, igual colocou aí, ela tem uma tinta bem... um líquido bem preto na raiz dela, né? E eles utilizam para atingir os cabelos, deixarem os cabelos bem pretos. Não tem cheiro, esse líquido que sai da raiz. E ela tem uma flor, a flor da Vitória Regi é muito bonita. Eu já vi a cor branca. Dizem que tem uma que é lilás e uma outra espécie que dá a flor rosa. Essas duas eu não vi, eu só vi da branca, pessoalmente. É muito linda, muito linda mesmo. Só que é uma planta perigosa, porque se não souber pegar ela direitinho, né? Da água, ela tem os espinhos e esses espinhos que tem embaixo dela, são bem pontiagudos e pode fazer uma ferida muito feia na mão ou em alguma parte do corpo que pegar. Quem vai fazer a leitura do texto da Bromélia para mim é a Ana Carolina. Ela está aqui. Não? A Mando Chiro vai fazer a leitura, então, para mim, da Bromélia. Pode ler. Bromélia. Bromélia. Algumas espécies de Bromélia se fixam no caule de outras plantas. As Bromélias podem atingir até 1,5... 1,5 metro. 1,5 metro de diâmetro. Diâmetro. Quando adulta elas... Quando adulta, ponto. Respira. Adultas. Isso. Ponto. Respira. Elas apresentam caule refriguído e suas folhas, geralmente, são estreitas e longas com coloração verde. Vermelha ou roxa no centro da Bromélia pode ocorrer o acumulo de água. Por causa de sua beleza. Muitas vezes são utilizadas para decorar os ambientes, sendo cultivadas em vasos ou fixadas. Fixadas. Fixadas em outras plantas. Isso. A Bromélia dá umas flores, coisa mais linda essas Bromélias. Só que ela tem um problema muito grande porque ela acumula muita água no seu interior. Então, ela pode ser um criadouro de mosquitos da dengue. Então, tem que ter uma manutenção muito certinha para quem tem esse tipo de planta dentro de casa, no seu quintal por aí, para ter cuidado no acúmulo de água nessas raízes, no interior delas. Parece um vasinho. Só que as flores são extremamente bonitas. É um objeto, um item de decoração natural muito bonito mesmo para ter em casa. Agora, a gente vai conversar um pouquinho. Embora as plantas sejam diferentes umas das outras, elas apresentam algumas semelhanças. Isso é verdade. A maioria é verde. Todas fazem fotossíntese. Temos uma grande parte que produz flores. Temos plantas que não produzem flores, apenas a semente. Temos plantas que produzem flores e não produzem frutos. Agora, a gente vai citar uma característica comum, as plantas apresentadas nessas duas páginas. Vocês conseguem falar para a profe alguma das características parecidas dessas quatro plantas que nós colocamos aí? O profe já falou algumas. Elas são verdes? Todas que nós vimos aí são verdes? Possui a coloração verde. Todas as plantas... Todas as plantas... Pode falar, Amanda Caroline. Todas são verdes? Todas são verdes. Todas são verdes. Você concorda que todas as plantas possuem raiz? Todas as plantas possuem raiz. Todas as plantas também recebem água. Oi? Todas as plantas também recebem água. Isso, também. Todas as plantas precisam de água. É uma característica comum de todas elas. Umas precisam de mais, outras precisam de menos. Certo? E uma outra coisa que elas fazem, todas, todas, todas as plantas, sem exceção, é um processo chamado fotossíntese. Que é um tipo uma respiração dela. A fotossíntese, ela vai ser um processo que vai... A gente vai falar mais dele na próxima aula. Mas utiliza-se da luz solar para que a planta venha a absorver. Ela vai chupar do ar, vamos dizer assim, o gás carbônico. Que nós, seres humanos, não podemos respirar, mas as plantas podem. E aí, para nós liberar, para nós respirarmos, nós precisamos do oxigênio. Então, a planta vai respirar o gás carbônico e liberar o oxigênio. Mas nós vamos falar mais a respeito disso nas próximas aulas. Nós vamos estar vendo certinho, semana que vem, o assunto sobre fotossíntese, ok? Beijão até daqui a pouquinho na aula de matéria. Beleza, galerinha? Um beijinho. Tem gente que está com sono. Estou vendo que tem gente abrindo a boca. Beijo, 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 beijo.